Nós estamos aqui para celebrar um momento todo especial, para celebrar a festa de um Deus apaixonado por mim e por você, que quis simplesmente nascer homem Deus no meio de nós. E nós vamos acolher Ele, que Ele já nasceu no nosso coração, mas Ele precisa chegar até a pobre casinha de Belém. Vamos acolher o menino Jesus que está chegando para nós, esse símbolo, dizendo, abra seu coração e acolha. Jesus vai nascer, já nasceu de Maria, mas eu quero que Ele desça lá do céu para nós. Vamos acolher de pé o menino Jesus, uma salva de palmas. Fica então. Boa noite infeliz, boa noite infeliz. Deus te amou, pobrezinho a prazer em Belém. Deus na rapa, Jesus nosso bem. Deus, a lava, Jesus, nosso pé Venha-nos todos salvar Venha-nos todos salvar O anjo anunciou a Maria, que ela conheceu do Espírito Santo Desde que as servas do Senhor fazem seguir segundo a sua palavra E o velho você tornou carne e habitou entre nós Palmas pra Jesus Viva nosso Senhor Jesus Cristo São Francisco foi aquele que fez o primeiro presépio E aqui representa aquele pobre presépio que foi feito em São Francisco Agora eu quero que vocês fiquem de pé Em uma forma de adoração E cante agora comigo pra te adorar Vamos nós Adore Deus Faça da sua vida Uma adoração Ao Deus da vida Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te amar Foi que eu nasci Pra te servir Foi que eu nasci Pra te adorar Estou aqui Desculpe Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te amar Foi que eu nasci Pra te amar Sinta a presença Sinta a presença de Deus em você Todos os dias da sua vida Os momentos mais alegres e mais tristes Deus está presente Sinta a presença de Deus em você Sinto tua presença Tão real Sei que estás aqui Dentro de mim Tudo tem sentido Eu posso acreditar, é o céu dentro de mim e eu mergulhado em você Jesus, eu sinto tua presença agora em mim, eu sei que estás aqui comigo Minha vida tem sentido, tem mais brilho que a força pra viver, eu só encontro contigo Jesus, eu sinto tua presença agora em mim, eu sei que estás aqui comigo Minha vida tem sentido, tem mais brilho que a força pra viver, eu só encontro contigo